Notícias de Pentecoste, informação com credibilidade Então, um dia ou dois dias após o aumento dos tributos, eu recebi vários visíveis dentro da minha casa, inclusive atendido pelos outros colegas, de algumas pessoas, se dizendo prejudicáveis porque os variadores tinham aprovado esse aumento. Então, infelizmente, na tradição, achar que tudo é culpa do variador, e nós não temos responsabilidade nenhuma disso, o próprio doutor Xavier colocou agora para vocês. Infelizmente, a culpa só arrebenta para o lado mais fraco, e assim, tradicionalmente é assim, e assim vai ser durante muito tempo ainda. Mas mesmo assim, nós, inclusive, falamos na tribuna, usamos na tribuna para colocar a nossa opinião. Primeiro porque nós, na época, e isso inclusive, já deixei bem claro na prova do prefeito, é que nós não concordamos com a medida que foi tomada. Não se trata de taxar nenhum adjetivo, a gente apenas acha que para todo setor regulado, ele é claro que ele deve sempre fazer parte das discussões que envolvem esse setor, muito embora a gente saiba que os administradores, sejam ele do prefeito, governadores, ou até mesmo o presidente, tenham as prerrogativas legais para se tomar essas decisões. Mas mesmo assim, eu acredito, sempre na participação popular, uma certa coisa que infelizmente não aconteceu. Então, se nós formos avaliar, essa reunião deveria ter sido tomada, feita antes mesmo da amajoração dos tributos. Mas, como foi no início de gestão, que os inícios de gestão sempre são complicados, porque até que o prefeito e a sua equipe se aproprim das informações, isso demanda um certo tempo. Mas, de qualquer forma, a matéria causou uma polêmica muito grande. Por quê? Principalmente porque alguns preços públicos, algumas tarifas, elas tiveram a amajoração em torno de 100%, 200%. Como, por exemplo, as tarifas das bancas, que subiam de R$ 2,00 para R$ 5,00 e alguma coisa. R$ 5,00 e R$ 0,04,00, eu acho. R$ 5,00 e R$ 0,04,00, né? Então, se a gente for expressar em percentuais, esse valor dá um aumento de 150%, que por si só já caracteriza a aducividade de acordo com o que rege os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso foi o que fez com que a gente reagisse de forma tão realmente, que não se tratou de chamar ninguém de atribuir a ferido, nem atribuir qualquer que seja adjetivo a tomada de decisões. A gente apenas achou que foi uma decisão precipitada, uma decisão na qual não houve a participação do setor regulado. Então, se a taxa anterior, como a gente falou agora, que o FII municipal anterior ficava em R$ 2,22 centrais. Então, se a taxa era R$ 2,00, se a gente for fazer uma regra de três simples, vai dizer o quê? Que para as bancas, e aí eu vou usar o exemplo bem claro, para as bancas, para as bancas que são colocadas na feira, a tarifa ficava em torno de 0,9% o FII municipal. Aproximadamente isso. Quando a gente for analisar o aumento, uma taxa que saiu de R$ 2,00 e passou para R$ 5,00, ao FII municipal, hoje, ela custa R$ 2,52 centavos. Então, se esse acordo com o aumento, a taxa saiu de R$ 2,00 para R$ 5,04 centavos, significa dizer que essa tarifa foi cobrada, que era de 0,9% o FII municipal, ela passou a ser cobrada 2% o FII municipal. Eu tenho aqui o decreto número 9.317.71994, com seu título 3, em setorinho da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que rege a questão dos preços públicos. Só para se ter uma ideia, a banca estacionária, você tem cobrado 1% o FII, o tabuleiro estacionário, 0,5% o FII, um box de concreto armado, é cobrado 3% o FII, uma carrocinha, 1% o FII, e um cabo que é bota 2% o FII. Ou seja, porque, na verdade, tem aí um embasamento legal, em relação à questão da diferenciação do preço público, nós concordamos com o comparecer que foi dado pelo professor Xavier. O que nos chegou foi que, na verdade, nós não temos conhecimento de quais foram os critérios que foram adotados. Por que subir de 0,9% o FII para 2% o FII? Isso aí foi baseado em quem? E aí, também no Código de Defesa do Consumidor, eu cito o seu artigo 39, inciso 10, que trata das práticas abusivas. Então, o artigo 39 diz, é verdade ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, o inciso 10, elevar sem justificar o preço do produto ou serviço. Então, o que nós queríamos saber, na verdade, isso sempre foi algo de questionamento nosso, é quais foram os critérios que foram adotados. Nós sabemos que houve alteração. Nós sabemos que esses preços foram majoráveis. Então, subir de R$2,00 para R$5,00, um aumento de 150%, se nós formos observar o índice acumulado nos últimos 10 anos, com taxa de inflação ao redor de 5%, 6% ao ano, ainda não dá 150%. Se a gente for fazer essa conta. Então, o que, na verdade, nós precisamos discutir é exatamente isso. Por quê? Porque nós, para nós e para o outro país, nós somos um dos campeões em arrecadação de tributos. Em compensação, nós somos um dos últimos lugares na questão da devolução e serviço àquilo que nós arrecadamos. Então, quando nós tivemos uma prefeita, a gente colocou a nossa preocupação. Concordamos que existe a necessidade de regulação do espaço público nessa cidade? Com certeza. Nós vemos aí as pessoas colocando um carrinho, uma churrascaira em cima de uma praça. Nós vemos aí pessoas colocando bancas em todo lugar, ocupando, tá certo? Ocupando o espaço público, se coloca a mesa em cima de praça, se obstrui a passagem de pedestres sem que haja nenhuma regulação. Então, o que nós precisamos aqui é, acima de tudo, é regular essas atividades. Inclusive, já foi algo, já tive outros conversos com a senhora prefeita, falando da preocupação em relação a gastar, por exemplo, cadastramento, tá certo? Existe também um artigo, o artigo 172 da nossa lei orgânica, que a gente pode, inclusive, o professor Xavier acredita, que quem tem domínio direito, acho que, inclusive, pode fazer analogia. Então, no artigo 172, ele diz que nenhum preço de imposto ou de taxa deve ser aumentado sem que haja uma prévia comunicação do cidadão, ou do povo, da pessoa regulada. Então, eu acredito, por questão de consenso, eu acredito que nós deveríamos também ter adotado essa prática. porque, muitas vezes, quando se aumenta uma determinada tarifa, de forma monocrática, isso, de certa forma, é um risco, porque é uma decisão unicamente exclusiva do Poder Executivo. Nós sabemos que ela tem prerrogativa legal, de acordo com a noção do conceito de preço público. Mas, no nosso entendimento, nós sempre achamos que as pessoas que são reguladas, elas devem fazer parte, sim, de todo esse processo. Não se trata aqui de fazer renúncia fiscal, porque, com certeza, eu também tenho a mesma opinião do senhor. Renúncia fiscal é crime. Não se trata disso. De dizer que aqui ninguém vai pagar imposto, mas sim que o imposto que seja pago seja imposto justo, para esses trabalhadores, porque, muitas vezes, eles têm dificuldade e não conseguem apurar nenhum real durante uma semana de trabalho. Também foi algo da nossa preocupação a questão também dos aspectos mais macro da nossa realidade. Nós vivemos uma época de seca, onde, durante muito tempo, o preço do nosso feijão, o preço dos nossos produtos, os termos estiveram muito elevados. Então, no nosso entendimento, na minha opinião, acredito que haja compartilhamento de opiniões em relação a alguns colegas, na minha opinião, não é o preço, não é o ideal, não é o momento ideal, de se majorar tarifa, ou de taxa, ou de tributo. Mesmo porque, como eu disse aqui, na reunião, foi falar, o assessor da prefeita, disse que quem tinha feito isso tinha sido o professor Xavier, que ele era a maior autoridade tributária do Estado. E, na época, eu disse a ele, olha, eu não conheço o professor Xavier, hoje eu estou conhecendo, tenho o enorme prazer de conhecê-lo, mas, infelizmente, quem sente a dor do povo, não é o professor Xavier, é o povo. Quem sente a dor, como não é o professor. O que é quem está próximo do povo, somos nós. Então, a primeira pancada, quem recebe, somos nós. Então, nós queremos que se faça justiça. Justiça do ponto de vista tributário, mas também justiça do ponto de vista social. Porque muitas pessoas, muitos pais de família, passam por dificuldades nas nossas condições hoje. Então, o que, na verdade, nós queremos é isso. Felizmente, a nossa prefeita, hoje está tendo a oportunidade de conversar, hoje está tendo a oportunidade de dialogar com o setor regular. Nós já tivemos algumas notícias relacionadas à questão da conquista de reforma do espaço físico, de colocação de parada epípedo, ao redor do mercado, de outras conquistas que ela já conseguiu. Mas o que nós precisamos, isso eu deixei muito bem claro, é que as decisões, elas devem ser, a nossa opinião, elas devem ser tomadas de forma compartilhada. que as pessoas sejam ouvidas, que o povo do município de Pentecostes seja ouvido, que a Câmara de Vereadores seja ouvida, não para dizer o que pode fazer, o que não pode ter feito, mas sim para que a gente possa dar nossas sugestões, e colocar a vivência que cada um daqui tem, a vivência que cada um de nós, vereadores, temos, no contato próximo com o povo. E como eu já disse, quem sabe, quem conhece a dor, é o próprio povo. Então, cara, é isso, meus amigos, que eu tinha para dizer, eu gostaria de agradecer, pedir desculpas pela tomada de tempo, e eu vou colocar à disposição para que a gente possa discutir e debater. Muito obrigado.